Para você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa é questão de ordem e hoje a gente vai dar continuidade a balanços que estamos realizando com a presença de deputados que presidem comissões temáticas aqui na Assembleia Legislativa. O ano legislativo está praticamente sendo fechado, a Assembleia ainda tem votações importantes, inclusive a lei do orçamento, que é a votação que encerra os trabalhos do Plenário 13 de maio. E as comissões técnicas já estão fechando seus balanços, fazendo um levantamento dos acontecimentos, das audiências, dos projetos debatidos, dos grandes debates que aconteceram durante o ano 2019. No programa de hoje eu recebo aqui a deputada estadual Érica Amorim, do PSD, que é a presidente da Comissão da Infância e da Adolescência. A deputada, é bom lembrar, ela chega para o seu primeiro mandato eleita, que foi em 2018, com uma votação muito expressiva. Ela foi a deputada estadual mais votada da eleição, com 86.320 votos. E a deputada, ela presidindo a comissão, ela e eu acompanhei o trabalho, a deputada veio aqui no programa várias vezes, a comissão fez, teve uma atuação destacada, que a gente vai mostrar hoje aqui no programa, para você que nos vê na TV e nos ouve na FM Assembleia 96,7. Recebo aqui a deputada Érica Amorim, para a gente fazer um balanço da comissão na infância e adolescência. A deputada, por exemplo, apresentou 329 requerimentos, 13 projetos de lei, inclusive como autora e coautora com outros parlamentares, projetos de indicação e uma série de debates que a gente vai destacar a partir de agora com a deputada Érica Amorim no Questão de Ordem. Deputada, boa noite, tudo bem? Boa noite, um prazer, Renato, um prazer estar aqui no Questão de Ordem, novamente com vocês, assim, a gente podendo fazer esse balanço de como foi esse ano, né, nossa iniciada dessa caminhada aqui no Legislativo, mas muito feliz e graças a Deus por tudo que foi possível. Deputada, eu até destaquei mais ou menos aqui, mas já tinha falado em outras oportunidades, que a senhora é uma deputada de primeiro mandato, mas até parece que já tinha experiência como parlamentar, talvez pelo seu engajamento em causas públicas, né, ligadas à infância, a senhora sempre teve uma ligação com isso. Foi fácil, então? Foi assim, deputada? Porque pareceu que foi muito fácil. Na verdade, assim, a gente não faz nada sozinho, né, teve todo o engajamento da equipe, né, da comissão da infância e adolescência, da equipe do gabinete junto, e uma vontade realmente muito grande, né, de trazer o nosso trabalho, a nossa vontade de servir, né, de debater os temas, assim, então foi um ano de muito aprendizado, de muita dedicação. É sempre aprendendo, né, doutora? É, é sim. Exige muito da gente, mas eu fiquei bastante satisfeita, assim, no sentido de que a gente conseguiu reunir, por exemplo, ouvir muitas entidades, pôde conhecer os contextos, né, dos acolhimentos, por exemplo, através das visitas técnicas que fizemos. Debatemos assuntos bastante importantes, relevantes, né, para a nossa sociedade, muitos foram pautas, subsidiaram proposituras dentro da casa. Então, assim, foi bastante, eu acredito que valioso esse ano em questão do que a gente pôde produzir, aprender e compartilhar também de conhecimento com a sociedade e com, enfim, escolas, né, professores, pessoal que trabalha na saúde. Onde foi, com certeza. Deputada Aérea Camorinha aqui comigo. Deputada, então, vamos começar pelo mandato da senhora, porque a produção me diz aqui, foram 329 requerimentos, os mais variados assuntos, né, projetos de lei. Eu queria, senhor, fazer um balanço, porque foi um primeiro ano de mandato de uma deputada que chegou aqui, claro que já tinha uma experiência, já trabalhou na Secretaria de Articulação Política lá de Calcaio, onde seu marido faz um belo trabalho como prefeito, prefeito Naumi, e, de certa forma, a senhora tinha experiência a ter essa relação com as pessoas. Mas, como deputada, é o primeiro mandato. A senhora está fechando o primeiro ano e queria que a senhora falasse das suas iniciativas enquanto parlamentar. Nós trouxemos, dentro desses 329 requerimentos, os anseios que nos chegam, desde o que a gente já visualizava, né, enfim, de programas que pudessem chegar aos municípios, né, Inclusive, tivemos atendimento do governo, tem um curso acontecendo para jovens lá no município de Calcaio, por exemplo, solicitamos para outros municípios também, mas solicitamos desde serviços, desde cursos, desde programas que fossem plantados lá, né, tivemos requerimentos atendidos no sentido de a estrada velha do Icaraí, que era um clamor, né, da nossa população e muito necessário, né, o governo do estado concluiu essa obra, ficou, foi, ficou ótimo, sinalizou, inaugurou já, recentemente também concluiu a estrada... Tem até uns restaurantes lá, umas galinhas... Sim, é verdade, vale a pena conhecer. É, aquilo ali é uma passagem conhecida ali para quem circula ali para aquelas praias bonitas ali em Calcaio. É verdade, mas também tivemos requerimento aprovado e atendido pelo governo com relação à estrada de sítios novos, né, que foi concluída, está faltando a sinalização para a inauguração, mas o governo, eu acredito que ainda esse ano a gente consegue que seja inaugurada essa estrada, que também é bastante importante, enfim, dentre outros requerimentos que fizemos, mas eu destacaria esses que foram atendidos e que, assim, a gente sabe que foram bastante relevantes para o município, né, de Calcaio. Mas tivemos, assim, projetos que... Porque o requerimento, né, deputada, só para destacar aqui para o nosso ouvinte, porque às vezes as pessoas não conhecem a mecânica do parlamento, o requerimento é uma solicitação que o deputado faz enquanto representante do povo, visando alertar o governo da necessidade de realizar benfeitorias e obras em determinadas comunidades. Quer dizer, o deputado também é eleito para isso, ele é a voz de setores da comunidade, cada um dos 46 deputados, né, que representam o contexto dos eleitores do Estado do Ceará. Então, o requerimento tem essa importância, além dos projetos de lei, além dos pronunciamentos, além das intermediações, o deputado em visitas, secretarias e tal. Mas o requerimento aprovado pelo plenário, ele tem força porque ele é uma fala do parlamento, né, uma solicitação do parlamento. É verdade. E demonstra, né, para o governo do Estado, para as secretarias de Estado, demandas que são da sociedade. E ajuda o governo, né? Justamente. Então, assim, desde poços profundos, vários, enfim, várias solicitações que a gente leva, né, e aprova e depois a gente vai correr atrás para tentar que chegue, né, porque tem essa característica diferente. O legislativo, ele não nos dá o poder de executar, né, a gente solicita, a gente indica, né, e cria também, através de proposituras de lei, mas é tudo nesse meio, não é no fim específico que a gente consegue lá contemplar a população. E, às vezes, isso, assim, nos deixa um pouco inquietos. Angustia, né? A gente que vem do... ou que esteve, que participou do executivo, né, a gente fica, às vezes, com a vontade de estar mais dentro da comunidade e vendo as coisas, de fato, acontecerem. Acontecer, né? Deputada Erika Mourinho aqui, e os projetos, deputada? A senhora podia falar, por exemplo, a senhora tem um projeto da senhora que instituiu o Dia Estadual de Imunização, foi isso? Foi, dia 9 de junho, né, a gente entende, assim, que é bastante importante a gente estar em alerta, né? Nós tivemos uma queda, né, assim, nas metas, no atingimento de metas das vacinações, né, da imunização, que, inclusive, trouxe, né, trouxe campanhas de alguns tipos de doenças que estavam entendidas como erradicadas, como foi o caso do sarampo. Então, alertas, né? Por quê? Porque houve redução das vacinações, questões de fake news, questões de, enfim, notícias que vão ocorrendo e que vão levando para a população um certo receio e acabam, às vezes, descuidando. Então, a gente entende que é importante estabelecer um dia como um símbolo, mas uma força para que a sociedade se mobilize, as secretarias, os municípios, para que todos entendam que essa pauta, ela é importante e precisa estar sendo debatida, trazida à tona, porque uma doença erradicada voltando é um problema para a sociedade, com certeza, custo, né, enfim. E o sarampo, esse ano, ele foi um problema, não só aqui, mas em alguns estados até ricos, como São Paulo, né, verdade, exatamente. Eu me lembro que a gente, eu tomei vacina como sarampo, sarampo é uma doença plenamente controlável, não se explica você perder o controle de um vetor desse tendo a vacina. Verdade, exatamente. Tendo a vacina para você resolver esse problema. São faltas de cuidados, muitas vezes, de políticas públicas, por isso que é importante o que a senhora apresentou, para chamar, digamos assim, a pensão. Seria 9 de junho, não é isso? Dia 9 de junho. Mas tivemos aí, assim, projetos relacionados a... O Ecamóvel, a senhora está propondo, e o governo já entendeu como importante, o que seria esse Ecamóvel? O Ecamóvel seria um veículo, né, que teria a característica itinerante de levar mobilização com relação ao sistema de garantia de direitos, de dar orientações, de levar informações. Porque o que a gente entende? A gente entende que as crianças, hoje, né, a gente fala muito, né, e eu gosto, sabe, de trazer à tona o artigo 227 da nossa Constituição Federal, que traz a criança, o adolescente e o jovem como prioridade absoluta para as nossas políticas. Então, desde todos os direitos básicos estabelecidos, saúde, educação, moradia, nós temos, eles têm o direito à proteção. E eles, no decorrer desses últimos 30 anos, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles começaram a ser percebidos como sujeitos de direitos. Então, esse olhar para a criança e o adolescente no sentido de proteção precisa ainda ser ampliado no contexto, assim, lá da ponta, da sociedade, das comunidades que vivem maior vulnerabilidade, que, às vezes, têm falta de alguns serviços, né, e que, nesse contexto de vulnerabilidade, a proteção deles também acaba sendo violada. Por quê? Porque as famílias, às vezes, num sistema ali, numa vida de falta de emprego, colocam as crianças, por exemplo, para o trabalho, o trabalho infantil. Ainda existem muitas dessas violências que estão tidas e naturalizadas, né, tidas como comuns. Não, não tem problema isso. É melhor ele estar trabalhando que ele estar na rua, não sei o quê. Enfim, aí está naturalizado. Porém, hoje, o que é que os estudos mostram? Mostram que quem está lá no sistema socioeducativo, ele esteve... 90% deles estiveram na rua em trabalho infantil. Então, eles estão muito mais vulneráveis. Eles estão ali, vamos dizer, se é um pé, de serem captados para o mundo crime, enfim, para tantas coisas que, para eles, eles ainda não têm a condição de saber escolher e acabam sendo levados. Por isso que é importante, deputada, eu até fiz uma entrevista aqui com aquele procurador do trabalho, do PETEC. Doutor Antônio. Pronto, que a senhora, inclusive, realizou uma solenidade em homenagem aos 11 anos do PETEC. Sim. E ele falou aqui sobre uma campanha para conscientizar a sociedade, as pessoas, a não darem esmolas à criança. Porque a gente pensa que está ajudando, mas, na verdade, você está reforçando a rede, muitas vezes, perversa. Porque a criança na rua, ela está ali sendo um joguete na mão de... Verdade. Então, a criança não pode ser alimentada com esmola, ela tem que ser encaminhada, ela tem que estar na escola. O Estado tem que se apropriar dos seus mecanismos para cuidar dela. E ela não está sendo fortalecida no sentido da educação, do esporte, do lazer. Ela está vulnerável ali. Está vulnerável e ela perde oportunidades para o futuro. Então, vai chegar um momento em que ela não vai se ver na possibilidade de um emprego. Então, ela vai ficar sempre no subemprego. Exatamente. Na condição da informalidade. Tudo isso compromete o futuro, digamos assim, daquela criança. Verdade. Infelizmente, nessa época do ano, a gente vê nos sinais de Fortaleza, muitas mães e pessoas, não sei nem se são mães, com várias crianças. Às vezes, até se utilizando nas crianças para esse momento de solidariedade que o Natal nos suscita. É verdade. Mas isso é ruim, porque não é o caminho. É verdade. Não é o caminho. A criança fica ali exposta a sol e chuva o dia todo, num sinal de trânsito, arriscado até um atropelamento. E eu admiro muito o trabalho do doutor Antônio Lima. O Estado do Ceará, pelo trabalho que é feito do PETECA, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ele é destaque no nosso Brasil, nível nacional. E ele nos diz, se alguém quer ajudar e acha que a forma de ajudar é dando ali aquele dinheiro, comprando o bombom, comprando alguma coisa, consiga verificar, pesquise entidades, associações que trabalham no cuidado das crianças que são carentes. Aí sim, você vai estar podendo ajudar. Então, dentre o que nós trouxemos, por exemplo, nós promovemos pela Comissão da Infância, 21 reuniões ordinárias. Dessas 21 reuniões, nós ouvimos, salvo engano, 17 entidades, de várias associações, que trouxeram temas aqui para dentro da casa, que puderam expor o seu trabalho, como tem feito, e que vivem pela doação. E que melhor você pode fazer uma doação com a unidade dessa, melhor você ficar dando esbola para uma criança no ensinado. Justamente. Então, tem várias instituições filantrópicas, ONGs, que podem estar sendo ajudadas por cada um de nós. E essas crianças vão estar sendo ajudadas no fortalecimento, ao estudo, ao esporte, à música, e sendo protegidas. Exatamente. Essa é uma conselhização que precisa ter. Exatamente. Deputada Érica Amorim aqui comigo. Bom, a comissão, a senhora, a senhora falou, foram 61 atividades, lançamento de publicações, reuniões ordinárias, a senhora falou aí, 21 reuniões, participação de entidades, solenidades. Dia do Conselheiro Tutelar, teve até eleição esse ano, né? Foi, sim. O do Peteca e o dia estadual do Mediador Comunitário. O que é o Mediador Comunitário, deputada? O Mediador Comunitário foi um programa que o Ministério Público iniciou alguns anos atrás, inclusive com iniciativa, eu diria ali, protagonizada pela doutora Socorro França. Foi precursor aqui do DECOM, né? Sim. Doutora Socorro. E o Ministério Público capacita voluntários para estarem compreendendo questões conciliatórias, jurídicas. Então, eles recebem orientação, uma capacitação e eles têm um apoio de algum estagiário da justiça ou estudante que possa estar ouvindo. Eles estão com aquele espaço aberto. Então, existem os núcleos de mediação comunitária. São, salvo engano, seis municípios do estado do Ceará que têm núcleos. E aqui, por exemplo, Fortaleza tem, Calcaia tem. E eles têm atendimento à população. E causas comuns, às vezes, conflito de família, conflito entre vizinhos, questões de paternidade, muitas vezes são resolvidas por eles. E são encaminhadas, é feito o acordo e ali, digamos assim, é resolvido de uma forma que não precise demorar e ir para outras instâncias. Deputada Érica Amorim. Deputada, pelo trabalho que a senhora fez esse ano, que não foi pouca coisa, a comissão teve parabéns à senhora e toda a equipe. Deputada Érica Amorim. Quais são os grandes desafios? Qual é o grande aprendizado que a senhora pode nos dizer nesse ano, que a senhora ouviu nas visitas que a senhora fez? Quais são os grandes desafios? Porque é claro que é um problema complexo, não é fácil solução. Não é claro que o governo tem programas, a Assembleia, inclusive, agora está em parceria com a Câmara Municipal fazendo um trabalho muito interessante na questão das drogas, que em Fortaleza é uma parceria muito legal. Quais são os grandes desafios nessa questão dos menores, dos adolescentes? É que a gente consiga mesmo trazer para eles esse cuidado, digamos assim, integral. É preciso não só olhar para a criança, para o adolescente. Ele está inserido dentro de um contexto. A base, o núcleo ali, familiar, ele é muito importante. Ele é a base de construção de todos nós. E é preciso que chegue esse olhar e, digamos assim, esse apoio para a família. Então, assim, eu sempre ressalto a lei que foi aprovada do programa Mais Infância Ceará. Esse programa do governo do estado do Ceará, que tem notoriedade e reconhecimento, hoje, nacional e até internacional, é fundamental. Por quê? Porque ele consegue não só cuidar da criança, mas cuidar do núcleo também. Cuidar de quem cuida da criança é muito importante. Então, quem está envolvido nesse processo? É o pai, é a mãe, é a avó, é a tia? Eles têm esse entendimento, essas famílias, elas conseguem entender o que é, o que são as violências? Será que ele enxerga o trabalho infantil como uma violência? Será que ele enxerga o abuso, o abuso sexual como uma violência? Ou será que isso também está naturalizado? A violência, às vezes, está dentro de casa, né? No caso do abuso sexual. Exatamente. E esse ano passado, o relatório de uma grande ONG, que é nacional e internacional, inclusive, a Childhood Brasil, divulgou que 51% dos casos notificados pelo Ministério da Saúde de abuso sexual envolveram crianças de 1 a 5 anos de idade. Absurdo. É muito absurdo isso. Absurdo. Então, assim, é que isso chegue, essa compreensão chegue na base da sociedade e que todos realmente percebam-se, é parte desse processo de proteção. Nós todos temos que estar envolvidos. Eu acredito assim... Eu estava recentemente, uma batida da Polícia Civil aqui do CELAC, que vez por outra, ela prendeu duas pessoas, um advogado e um médico. Os caras faziam parte de uma rede de pedofilia. É absurdo. Pegaram imagens nos computadores dos caras. É um negócio doentinho. É absurdo, é. A sociedade está doente, porque não é possível. Um sujeito que passou por uma faculdade, um cara que tem formação... Verdade. Um médico e um advogado se metem num negócio desse. É uma absurda. A gente choca, fica chocado por isso. Choca e, assim, a gente precisa que haja punição. A gente sabe que a Polícia Federal tem feito um trabalho muito forte... A Polícia Civil será também. Também. E a gente precisa, sim, ressaltar isso e exigir, cobrar realmente que haja punição e leis mais severas também para os que cometem esses crimes. Porque essa violência, muitas vezes, ela pode estar ali silenciada, mas ela tem uma repercussão na vida de quem sofre essa violência e no contexto que é muito cruel, é muito doloroso e que compromete muito uma história toda. Verdade. Deputada Érica Amorim aqui comigo, que é a presidente da Comissão da Infância e Adolescência. O que é a jornada pela infância, deputado, que a senhora, a sua comissão lançou, vem ao encontro disso aí. O que é essa jornada? Ao longo dessa caminhada, nós fizemos 19 visitas a instituições de acolhimentos, conversamos com os técnicos que trabalham nos acolhimentos, percebemos, assim, o contexto dessas crianças, essa questão dos municípios, por exemplo, que muitas vezes não conseguem ter, é difícil executar, colocar no papel é uma coisa, executar é um pouco mais, porque envolve todo mundo, a compreensão de todo mundo. Então, muitas vezes, lá na ponta, o serviço não consegue chegar para a comunidade. Ou, às vezes, quem está trabalhando no centro de referência especializada, não consegue ter uma, assim, comunicação com, por exemplo, quem está na educação, quem está na saúde, atendendo postos de saúde. E hoje a gente fala de intersetorialidade. Isso é importante, faz toda a diferença. Então, assim, a gente via fragilidade, muitas vezes, nessa questão dos serviços estarem mais integrados no atendimento da criança e do adolescente, porque isso vai fortalecer o trabalho que é feito também nas instituições de acolhimento, mas também em outros programas. E a gente pensou do Jornada pela Infância no sentido de levar capacitação, de levar prevenção, de formar multiplicadores de direitos, né, do entendimento que são os direitos da criança e do adolescente. E nós iniciamos, fizemos o lançamento no município de Calcai, que é um município muito grande, né? E ali, naquele momento, nós pudemos trazer formadores, trazer palestras, trazer material explicativo, trazer adolescentes que pudessem ouvir sobre os seus direitos também, né? E tivemos um momento prático, inclusive, onde eles puderam apresentar. No primeiro eixo, nós trabalhamos o tema combate ao abuso e exploração sexual, promovemos blitz na região do litoral, informativa, né, com informes sobre a questão da importância do combate, dos canais de denúncia, né, também dando compreensão qual é o papel, quem tem o papel de quê, né, para que não haja, digamos assim, outras violências sendo cometidas no decorrer do atendimento das crianças, né, e carros foram adesivados, foi, foi, e ainda estão acontecendo. Essa jornada continua, então? Continua, não parou. E tivemos um segundo momento pela jornada também, que foi com o tema prevenção, automutilação e suicídio, né, que foi um momento também... Foi um tema muito importante. Exatamente. Eu achei interessante, deputado, permita-me, eu acompanhei, eu acompanho geralmente as comissões, mas alguns assuntos me chamam mais atenção, natural, né? E eu paro para ver, para ouvir, às vezes estou no carro, ouvindo na rádio e tal. E é interessante essas audiências, porque as pessoas... Para que serve uma audiência pública? A audiência pública é tão importante, porque o nome está dizendo, é a audiência pública. O povo tem direito a vir aqui e a falar. E os poderes ouvem. Então, qual o papel, eu acho tão importante isso, porque a Assembleia, ela tem o papel de trazer para cá os órgãos, que às vezes estão lá, cada um no seu cantinho, fazendo o seu trabalho, né, ou bem, ou mais ou menos, mas quando você traz para cá, você integra, você faz eles se ouvirem, ó, isso não está funcionando direito, está faltando articulação aí. É verdade. Aí o povo vem aqui no microfone e diz, ó, tal, 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 fulano disse isso, mas não está acontecendo assim, não. Isso é que é legal. É verdade. Isso é bom. É... Que ajuda a melhorar. Verdade. É dar oportunidade mesmo de participação. E é importante, porque quando você vai ouvir lá na ponta, é que você percebe as falhas, as correções que precisam ser feitas. Sem essa escuta, fica comprometido o processo, né, não pode ser de cima para baixo. Realmente tem que incluir, dar voz para que seja formulado, corrigido e direcionado de baixo para cima, ouvindo a base, que é quem está recebendo o serviço. É verdade. Às vezes, com a melhor das intenções, uma política pública não está chegando. É verdade. Não está funcionando. É verdade. E, às vezes, o sujeito que está lá em cima, ele não está percebendo. Então, tem que descer e a audiência pública favorece muito a isso. Às vezes, é preciso uma crítica construtiva, isso é importante. Eu acho que esse é um papel importante que a comissão aqui da Assembleia cumpre, as mais diversas. Mas a comissão que a senhora preside é importante porque esse é um problema muito visível, né, essa questão das crianças, das drogas, as nossas crianças estão muito expostas. O Brasil tem problemas muito sérios nesse campo para resolver, né. É, é um desafio muito grande para todos, mas eu acredito, assim, que é a junção mesmo. A sociedade, o poder público, acredito que as empresas hoje têm tido um olhar mais social e é muito importante que tenham, né, então, hoje acontecem muitas parcerias público-privadas que favorecem programas, que programas importantes aconteçam, né, e, assim, eu poderia destacar um que aconteceu no município de Calcaia, onde o Instituto Maireliani construiu um centro de educação infantil para 600 crianças, né. Então, ali foi um momento de um instituto que vem através de uma figura, né, de poder privado, está trazendo benefício social, está enxergando uma comunidade que tem bastante gente carente e eu tenho certeza que a vida dessas crianças, dessas famílias vão ser modificadas a partir da oportunidade que estão tendo, né. Verdade. Bom, deputada Érica Amorim aqui, deputada, eu fiz um programa aqui com a senhora, muito interessante, ele teve uma grande repercussão, que foi sua questão do outubro amarelo, né. Foi criada uma frente... Setembro. Olha isso, outubro não. Setembro amarelo. Setembro, pronto. Outubro é outubro rosa, né. É, eu também. E o novembro é azul. É verdade. Foi bem. Foi criada uma frente parlamentar, presidida pelo deputado Evandro, né, e a comissão da senhora engajou-se nesse movimento. Foi uma coisa interessante. Nós fizemos um programa aqui, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar uma psicóloga. Doutora Alessandra Xavier. Pronto. Maravilhosa. Essa doutora é maravilhosa. Verdade. Tanto a participação dela como aqui, uma rede que ela está, um trabalho maravilhoso, que ela está capacitando pessoas, inclusive nas escolas, porque essa questão do suicídio foi um impacto, não é? Quer dizer, o Ceará tem um índice altíssimo de suicídio e esse assunto não pode mais ficar sendo debaixo do tapete. Verdade. Preocupa demais. O trabalho que vocês fizeram foi muito importante. Verdade. Existem excelentes trabalhos acontecendo, né, como é o caso do trabalho da doutora Alessandra Xavier, o trabalho do Pra Vida, né, através do doutor Fábio Gomes de Matos também. O próprio Ministério Público, né, é uma pessoa do doutor Hugo Mendonça, com vidas preservadas, que traz tantas capacitações, que tem engajado os municípios, tem estimulado os municípios a formarem planos de prevenção e a terem também ações concretas, né? Hoje, quem está pensando, por exemplo, em questão de infraestrutura, está em alerta para essas questões também. Uma ponte, quando hoje ela vai para o, vamos dizer assim, o projeto, ele tem que ser pensado também, enxergando o sistema de proteção à vida, que ela pode ter essa função que hoje ela também, ela tem, além de preservar a vida do pedestre, no sentido de evitar um atropelamento, enfim, uma situação dessa, mas no sentido também de não ser, né, uma possibilidade para... Não abrir portas para... É, exatamente. Outros... Não dar facilidades para que alguém possa... Então, assim, várias, digamos assim, recomendações hoje e vários trabalhos, né, o Instituto Biodote. E, assim, a gente pôde perceber e fortalecer, buscar ampliar, levar mais a fundo para dentro dos municípios esses trabalhos para que eles aconteçam e cheguem para essa população. Porque a gente sabe que é uma questão de saúde mental, que é... o ideal é prevenir e quando a gente trabalha as questões da infância e adolescência, a proteção da criança, né, contra o abuso, contra o trabalho infantil, contra violências que eles estão vivenciando, contra a mulher dentro de casa, que são números altíssimos, infelizmente, questões de alcoolismo também que estão relacionadas. A gente está também prevenindo para que, no futuro, sejam menos adoecidos nesse sentido das emoções psicológicas, com menos depressão, né, a Organização Mundial de Saúde prevê que até 2020, já há muito tempo atrás divulgou, que até 2020 seria... a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo. Nós vamos chegar lá, viu, Tatiana? Nós estamos chegando. Do jeito que esse mundo anda, nós vamos chegar lá. Então, isso é muito preocupante. Preocupante. Aliás, eu queria aproveitar a presença da senhora aqui, eu vi um vídeo de um conferencista, aqui brasileiro mesmo, ele é psicólogo, é psicólogo, é terapeuta, etc. E ele faz um alerta, ele anda pelo Brasil, dando palestra, ele está fazendo um alerta que eu fiquei assim, estarecido, dizendo que hoje nós estamos na sociedade da informação. Então, qualquer criança hoje recebe mais informações aos sete anos do que tinha o imperador de Roma, naquela época do sete, era o imperador de Roma, senhor da vida e da morte de todo mundo. Hoje, um menino de sete anos tem mais informação, um smartphone tem mais capacidade tecnológica do que o computador que levou a Apolo 11 à Lua. Então, hoje, um menino de sete anos, ele é bombardeado de informações. E isso talvez não seja uma coisa muito boa, porque hoje não tem mais limites. Isso está gerando... Ele disse assim, a síndrome, muita gente acha que essas crianças agitadas é aquela coisa positiva do menino ser agitado, mas não é. A síndrome do pensamento acelerado? Pronto, é isso aí. É uma síndrome do pensamento acelerado. Essa síndrome, ela gera depois frustrações e ela caminha para a depressão. Então, o mundo está chegando nesse nível. As pessoas vão chegar a um ponto, porque está todo mundo conectado, porém isolado. É um negócio único. E as crianças estão sendo vítimas disso, senhor da tarde. Eu acho que é um assunto, talvez, para a senhora, com a sua equipe, pensar em 2020, um debate nesse sentido, porque esse alerta precisa ser feito. Nós tivemos dois momentos, nós tivemos dez palestras pela comissão, dentre os assuntos trabalhados... Síndrome do pensamento acelerado. Nós não tratamos ainda, mas foi uma boa dica. Nós falamos sobre a questão da cidadania digital, nós falamos sobre a questão das brincadeiras perigosas. Isso. Alertas também aos pais, a quem trabalha com criança e adolescente, no sentido, realmente, da atenção com o tempo que a criança está ali na rede social, com o que ela acessa. E, enfim, esse meio aí, ele traz muita informação, tem um lado positivo, porém, ele muitas vezes distancia as pessoas, ele acaba isolando aquele... não permite tanta interação social, é tudo virtual mesmo. E ali, muitas vezes, a alegria da criança no brincar está toda naquela plataforma, está toda ali também, no virtual. Então, tem um problema que as pessoas nunca estão a pensar, por que esses meninos estão nas esquinas assaltando? O que é que eles querem? Celular. Porque o celular hoje é a máquina que conecta o mundo. E esses meninos não têm dinheiro, eles são de famílias pobres. Então, os meninos de classe média, troca de celular com os pais, é um negócio sem freio. Isso gera outro problema. E esses meninos querem entrar nesse mundo e não podem. O que é que eles fazem? Vão roubar. Muitas vezes... Já cria esse problema. Então, é um problema muito sério. Nós estamos... Eu assisti a essa palestra e fiquei assim, estarrestido, que eu não tinha a noção de que já estávamos assim. E não é só aqui, não é no mundo todo. É verdade, é uma preocupação mundial. Mundial. Mas é um bom tema para a gente iniciar da 2020, viu, Renato? Uma boa dica. Obrigada aí pela dica também. Deputada, eu queria agradecer. Só antes, lembrando que a deputada Érica Murim, ela também integrou, é presidente da comissão de infância e adolescência, mas integrou a Frente Parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão. Também participa da Frente Parlamentar Cristã em defesa da família, da vida e da liberdade religiosa. Parabéns, deputada, porque isso é fundamental, essa questão de defesa da família. Também acredito nisso. Também acredito. A Frente Parlamentar pela superação da pobreza multidimensional na infância e a Frente Parlamentar em defesa do sistema único de assistência. Quer dizer, a deputada tem um engajamento muito presente, um mandato bem profícuo. Deputada, parabéns. Desde o primeiro ano do mandato, eu queria deixar aqui os microfones para a senhora fazer um fecho final, até desejar aos nossos telespectadores, aos seus eleitores, que são tantos, mais de 86 mil, os votos de bom Natal e próspero 2020. Obrigada, Renato, mais uma vez pela oportunidade. Dizer assim, dar nossa gratidão a Deus e a todos que trabalharam com a gente. A gente tem recebido muito estímulo, muita força de todo mundo, inclusive dos nossos eleitores, no feedback, quando eles dizem que estão acompanhando, isso traz para a gente. Pelas suas redes sociais. Pelas redes sociais, quando a gente vai para as comunidades, enfim, isso é muito bom. É bom que as pessoas acompanhem os mandatos, verifiquem o que é que os parlamentares estão fazendo e deem o feedback, se está de acordo, se não está aí, enfim, porque a gente foi eleito para corresponder à expectativa de uma população da sociedade com relação a muitos, enfim, a muitos temas, a muitas questões e esse é o nosso desejo. Então, assim, foi um ano de trabalho, de dedicação, mas eu fico muito satisfeita, desejo realmente que Deus abençoe cada família, que Deus possa realmente nos dar um fim de ano de paz, de harmonia e que 2020 chegue aí trazendo bastante, assim, renovo de energias para mais trabalhos e para que a gente possa, junto, estar fortalecendo, enfim, tantos temas, estar trabalhando tantas coisas que a gente sabe que são necessárias e que a gente deseja fazer. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, deputada, que 2020 seja melhor ainda, porque já foi excelente. Parabéns pelo seu trabalho, a toda a sua equipe, né? O primeiro ano de mandato e isso já pronuncia 2020 melhor ainda e quem ganha com isso é o povo do Porto Ceará. Obrigado por ter vindo. Feliz Natal para a senhora e Feliz 2020 também. Deputada Érica Amorim aqui comigo, presidente da Comissão da Infância e da Adolescência. A gente fez um balanço, continuando, a gente está recebendo deputados, presidentes de comissões, fazendo um balanço, projetando já o ano novo que se aproxima. Obrigado, deputada. Muito bom tê-la hoje aqui no programa. Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá. E aí E aí